Os 7 a 1 que amassaram o país não é nada perto dos mais de mil assassinatos só em 2018 num único Estado brasileiro. Estamos anestesiados, como quando o Brasil foi massacrado pela Alemanha, estamos com cara de espanto, de bobo, como gado, indo para o matadouro. Só que o massacre agora é literal e está apenas começando. Pessimismo ou previsão? Espere para ver. Infelizmente o povo marcado que leva uma vida de gado é uma realidade. O berço esplêndido é a maldição deste povo e o único meio de acordar é chacoalhando a rede com força para derrubar. Uma intervenção se faz necessária. Não que seja um caminho certo, muito menos o caminho ideal para a nação. Mas porque será o dedo na ferida, a pimenta nos olhos, o movimento necessário para sairmos deste horrível limbo e estado de torpor que nos encontramos. Os países mais ricos do planeta, os mais desenvolvidos socialmente, são os que conviveram e convivem com as desgraças naturais e até com as guerras. O Brasil não. O Brasil não tem catástrofes naturais e suas guerras foram amenas, quase que um faz de conta. Não porque não tivéssemos participação importante e soldados valorosos. Não, ao contrário, foi porque não houveram massacres importantes contra a nossa gente que justificassem o revide à altura. O brasileiro é um povo acostumado com rédeas, com cabresto. Nem mesmo os confrontos e as mortes consideradas pontuais fazem com que haja mobilização neste país. É preciso martirizar para fazer o país reagir. É preciso morrer gente importante, influente, de peso político e social. Pois a morte de cidadão sem expressão é apenas mais uma morte sem significado. Mesmo sendo de milhares. Isso não afeta a nação. O povo é assim. Infelizmente, precisa ser provocado ao extremo, sentir nas entranhas para dar um grito de dor, que é abafado em seguida, porque as mortes são tantas e tão sem expressão que geram uma espécie de morde e assopra. Por isso, nos tornamos indiferentes à barbárie. O povo, para reagir, precisa sentir o ferro quente, queimando sua própria carne. E ainda assim, eu tenho dúvidas de que haverá uma reação à altura para combater o seu próprio sofrimento. Serão apenas gritos esparsos que se atenuarão com o vento. A lição da vida de gado, de um povo marcado e feliz, é o pior de todos os retratos de um povo que sofre. Apanha, faz música e piada da própria condição imoral que vive e ainda espera uma oportunidade fantasiosa, carnavalesca, futebolística, espetacular, pirotécnica, para extravasar e perdoar sua própria covardia. Quem não se sente parte dessa massa bovina que se erga contra os desmandos e a opressão? Porque se não for pelo senso, será pela força. E quando a força entrar em ação, não haverá muito mais a discutir. Se bem que hoje já não há. E sinceramente, quer saber, eu não sei onde é que a gente vai parar.